A colisão envolvendo os dois veículos aconteceu por volta das 2h20 da madrugada nesses cruzamentos das avenidas Nossa Senhora dos Navegantes com a Avenida José Augusto Trindade no bairro de Tambaú. De acordo com informações do condutor daquele veículo, La Prata, o Fiesta, ele tentava atravessar aqui a avenida quando foi surpreendido por aquele veículo preto lá, que vinha em alta velocidade aqui sentido Avenida Epitácio Pessoa, o bairro de Manaíra. O impacto foi tão forte que o veículo preto capotou. Graças a Deus, apesar da gravidade do acidente, as duas pessoas, tanto a senhora que vinha no carro como o rapaz que vinha no Fiesta, que ficou ali apenas com a frente danificada, não sofreram ferimentos graves. Um susto muito grande. O pessoal da Polícia Militar, juntamente com o Resgate do Corpo do Bombeiro, foram acionados porque as informações, pela proporção do acidente, a condutora desse veículo estivesse presa às ferragens. O subtenente Marconi, do Resgate do Corpo do Bombeiro, vieram rápido, veio rápido, na verdade, juntamente com os companheiros. Mas quando chegou aqui, as informações que a jovem que vinha dentro do veículo já tinha saído. O que chama atenção, subtenente, é que por mais que as leis de trânsito sejam fortes, por mais que haja fiscalização, que haja-se a conscientização, as pessoas não respeitam os sinais, os cruzamentos e acabam aí acontecendo nesse tipo de fato por pouco, uma tragédia não aconteceu. Positivo, José Nildo. A gente foi acionado por volta de 2h10 a 2h20 da madrugada, dizendo que tinha sido uma colisão aqui na Santa Nova Regantes. A gente chegou no local, até que a gente fez nas ferragens, mas como se fez agora há pouco, ela é muito magrinha, ainda bem que ela é magrinha e saiu pelo vidro ali da lateral da porta, né? Sem vítimas graves, só com um corte contuso, com o ombro esquerdo, assinou o termo de liberação e está aí, aguardou o Bepetran e foi liberado. Pela proporção do acidente e pelo horário também, madrugada, pela violência do acidente, muita sorte, tanto para o cidadão do veículo como para a jovem que vinha nesse carro aí, que está completamente aí capotado, virado. Com certeza, com certeza, graças a Deus nada grave com as vítimas, né? Só um corte contuso, como eu falei agora há pouco e... Graças a Deus, né? Sem vítimas graves, né? A jovem que vinha nesse veículo aqui, ela pode dizer que nasceu de novo. Nasceu de novo porque, devido ao impacto, né? Devido ao impacto, poderia estar morta aí, né? Infelizmente, devido a quê? Devido à falta às vezes de atenção. E rir, né? No momento em que acontece o fato, fica rindo, né? Achando graça, como se nada tivesse acontecido, né? Poderia, na verdade, nessa hora não estar rindo, tá? Era chorando. Está aí o carro parcialmente destruído. Ela está ali, ó, com um corte apenas, graças a Deus, um corte contuso, um corte pequeno. No ombro, vai ser feito agora os exames de prática, que tem que ser feito, né? Tem que ser colocado o bafômetro e nossa equipe vai acompanhar. O cidadão aqui do Fiesta já disse, eu faço o bafômetro, eu faço tudo e tudo tem que fazer mesmo. A imprensa vai acompanhar, vai mostrar, porque se bebeu, bebeu. Arrumou um problema. Se não bebeu, infelizmente, vai ter a responsabilidade do acidente. Eles já se negaram a fazer o exame. Se negaram a fazer? Se negaram a todos os dois. Mas no caso, quando se nega a fazer, a autoridade policial tem competência para encaminhá-los até a delegacia ou dizer sim ou não se eles ingeriram bebida alcoólica. A gente vai constatado. Eu vou constatado e envio para a autoridade. No caso aí, o senhor conversou com a jovem ali, tem alguma, na verdade, algum subsídio para dizer se ela ingeriu ou não bebida alcoólica, Cabo? Ela demonstra a característica. A característica de quem ingeriu bebida alcoólica? Eu esteve. O rapaz do carro? Não, o rapaz do carro não. Pois é, gente. Não sou eu que estou dizendo. São policiais competentes, policiais antigos, que têm autoridade, que é lei, de chegar e dizer bebeu ou não bebeu. Ela apresenta o sistema de embriaguez, tanto é que se recusou só para o vacúmetro. Já o outro rapaz não veio, trouxe a habilitação, tudo direitinho, organizado, para mostrar que isso não tem nada a ver, infelizmente foi um acidente. Quer dizer, se comportou tão direitinho, mas ela, aí, o negócio vai ficar um pouco meio pesado para ela. Positivo. A gente vai conduzir a delegacia, fazer o autoconchatação e... A justiça. A autuação na multa, né? Ah, fazendo gestos, o fato é que ela agora vai ter que arcar com as consequências, as irresponsabilidades, vai ter que pagar com a justiça. A justiça.